Bora amiga, bora, você nem tá amando ainda Amiga do céu, minha unha quebrou Meu blush caiu e até meu perfume acabou Amiga do céu, agora lascou Como eu vou sair, ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto, você que se arruma muito Me diz o que fazer Joga, joga, joga o cabelão pra trás Faz um batonzinho, mexe, dança Num óculos fica bom demais Investe um sortinho, joga o cabelão pra trás Quanto mais cê joga, mais sucesso cê faz Joga o cabelão pra trás Amiga do céu, minha unha quebrou Meu blush caiu e até meu perfume acabou Amanda do céu, agora lascou Como eu vou sair, ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto, você que se arruma muito Me diz o que fazer Joga, joga, joga o cabelão pra trás Quanto mais cê joga, mais sucesso cê faz Joga o cabelão pra trás Joga o cabelão pra trás Você que entende do assunto, você que se arruma muito Me diz o que fazer Joga, joga, joga o cabelão pra trás Faz um batonzinho, mexe, dança Um óculos fica bom demais Investe um sortinho, joga o cabelão pra trás Quanto mais cê joga, mais sucesso cê faz Joga o cabelão pra trás Joga o cabelão pra trás Vembodio Joga o cabelão pra trás 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 Sim, mic